Baby B23, desistiu? Seraline pede para a Irau e confessa, não tem por que eu ficar. Seraline aproveitou a madrugada deste sábado, 08, para desabafar com o Ricardo sobre o seu jogo no Baby B23. A psicóloga confessou que não quer desistir do reality, mas que não está mais aguentando permanecer na casa mais vigiada do Brasil. Por conta disso, pediu para o amado, que é o líder da semana, para que ele não o tire ela do paredão, caso ela seja votada. Eu estava pensando em algumas coisas de jogo e de movimentações. Eu sei que, se eu pedisse pra... Por exemplo, se eu precisasse, se eu quisesse que votasse em mim, você não ia fazer isso. Mas eu queria, se as meninas forem votarem em mim, que você não me tirasse. Por diversos motivos, de verdade, falou ela. Sarah continuou se justificando, a única coisa que talvez me prenda aqui é o que eu posso fazer pelos meus pais. Só que eu não sei se eu estou num lugar que eu não consigo suportar mais. Eu só não consigo 100% desistir porque eu sei. Também, que isso vai custar coisas pra eles. Eu sinto que eu queria muito, assim, ir para o paredão, mesmo. Eu sei que você não me colocaria, mas talvez elas, sim. Então, se isso for acontecer... Que você não me tire. De verdade, por favor. Eu sei o que eu estou pedindo, continuou ela, reforçando seu pedido para Ricardo. O biomédico ficou assustado com as falas da AFA e ele tentou consolar ela. Desde o início do jogo foi sempre eu e você. Você estava no seu quarto e eu no meu quarto, e a gente era um pelo outro. Agora falta pouco. Você aguenta, eu juro pra você. É só um dia ruim que você está tendo. Uma semana ruim. Sarah então revelou que não é de agora que tem esse sentimento. Sabe quando você está com um choro engasgado. Eu já estou assim quando nem existia a possibilidade de Gabriel e Marvila saírem. Ricardo questionou, você acha que você não consegue ficar 17 dias e ela falou que não é que está com medo das escolhas do público. Se eu sei que eu não vou ficar até a final, no sentido de que eu não vou ganhar isso, então não tem por que eu ficar ainda me machucando nesse lugar, finalizou ela. Após Cesar Black mudar para o quarto deserto, Sarah Aline se revoltou e expôs o brother para suas novas colegas de quarto. Em um papo com Aline Wirlay, Amanda, Bruna Grifal e Larissa, a psicóloga falou que o enfermeiro havia detonado elas na noite anterior. Ontem o Black estava falando que tudo o que vocês falam sobre ele é pipipi, machismo. Machismo, machismo, então agora ele vai sentar ali com vocês porque é mais fácil. Mas ontem, ele estava morrendo de medo de você ter gritado com ele. Ontem você, Bruna, ter gritado com ele. Falado que ele foi machista quando ele mandou você calar a boca, ele estava morrendo de medo. Ele falou, agora para elas tudo vai ser machismo, machismo, machismo. Só isso. Essa é a minha contribuição sobre essa situação, revelou ela. Fique por dentro das últimas notícias do BBB 23.